Você hoje ao sair recomendou me escrever como distração e lembrei-me desse meu relatório parado depois da terrível noite de ontem talvez consiga escrever qualquer coisa quase necessito da atmosfera presente pra romper com o nosso sonho que tudo oculta e para voltar ao passado há muitos dias não escrevo quando a luz brilha, só há luz e nada mais existe e quando a angústia volta ela é a vacilação constante tenho hesitado pra que escrever? pra que tudo isso? penso em desistir talvez não termine nunca essa pergunta é a resposta para todas as perguntas e todas as respostas para quê? para quê? aliás, eu nem sempre poderia escrever tudo sem esse intervalo sairia certamente mais confuso e incompreensível é tão difícil retroceder quando isso significa uma passagem violenta de um estado para outro passar de novo pelo mesmo caminho de trevas percorrido pensei em estabelecer uma ordem cronológica para facilitar a expressão ainda assim é difícil nem sempre posso localizar o fato dentro do tempo é preciso escrever hoje com a sua presença aqui vejo seu rosto, meu amigo transtornado e deformado pela dor os seus olhos cheios de minha dor depois, você lutando por nossa felicidade defendendo com seu amor a nossa vida e sustentando fortemente a estrutura da estátua que você fez viver para e por você até quando a vida? onde a vida? bem-vindos ao B de Barbário hoje eu vou falar com vocês sobre Pagu, Autobiografia Precoce na verdade o nome do livro é só Autobiografia Precoce como está aqui na lombada mas o livro é escrito então pela Patrícia Galvão que a gente conhece popularmente como Pagu e essa edição aqui da Comunha das Letras é uma edição nova ela é bem bonitinha capa dura tem essa folha de guarda super massa essa fitinha aqui e eu não sei se vocês vão conseguir ver mas é meio brilhante assim essa letra preta é um livro bem curtinho eu li ele num único dia porque a escrita da Pagu é intensa demais e eu acho que se você não tiver algum momento em que você tropeçar em que você se sentir assoberbado pelos sentimentos dela é quase impossível largar esse livro e foi isso que eu fiz eu li ele assim de uma vez e infelizmente essa edição da Companhia das Letras eu descobri que outras edições são diferentes nesse sentido edições anteriores ela não tem nenhum contexto pro livro então você pega aqui Autobiografia Precoce e você não sabe como ele vai ser escrito e como ele é escrito já pra adiantar um pouco a vocês ele é feito como uma coletânea de cartas que a Pagu enviou pro Geraldo que é um dos esposos dela vou tentar uma foto aqui no final vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o Geraldo é esse da foto de baixo acho que acho que focou eu olhando por baixo do livro é tudo né enfim tem algumas fotos não muitas assim coisa de sete fotos talvez no livro uma no começo outras lá no final que mostram a Pagu o filho Rudá que ela teve com o Oswald Andrade o Geraldo enfim ela indo fazer sua primeira viagem de avião e essas passagens vão sendo contadas pela própria Pagu para o Geraldo no momento em que a gente descobre durante as cartas que ela acredita estar a grávida do Geraldo mas a gente termina o livro sem saber muito bem se ela estava ou não e ela conta principalmente é quase como um romance de formação né epistolar de não ficção é uma mistura de tudo isso porque ela conta sobre o lugar de onde ela vem e ela vai contando sobre a primeira relação sexual que ela teve como ela conheceu o Oswald como se deu também o despertar político dela parte da militância dela no PCB durante a ditadura Vargas que não é a ditadura de 64 que é uma ditadura que é completamente diferente na sua atuação mas que também tem diversos tipos de opressão e tem uma maneira muito peculiar muito própria da atuação desses partidos que atuam né na ilegalidade tentando trazer então uma realidade comunista muitos personagens famosos são mostrados aqui a pagora muito bem relacionada então ela fala não só do Oswald como do Raul Bopp do Carlos Prestes e muitos outros que ela vai estando durante o livro ela fala sobre o o Jorge Luiz Borges inclusive pra vocês terem uma ideia ela viaja bastante ela vai a Montevidéu ela fica em São Paulo e no Rio ela vai pra Rússia ela passa pelo Japão pela China então a gente vai acompanhando esse caminho da Pagu e esse caminho ele é repleto de desilusões em todos os espaços da vida dela parece que de alguma forma ela tá num espaço de relacionamento com o outro e aí tanto os homens com os quais ela se relaciona quanto até o partido político de uma servidão ela se coloca nessa posição de dar sem receber e ela se sente satisfeita com isso pelo menos a nível prático dessa relação não que emocionalmente ela se sinta bem e aí a gente vê ela sempre muito triste ela sempre falando da morte ela sempre questionando o porquê de tudo isso qual é a finalidade então apesar dela concordar com o partido seguir as diretrizes seguir as ordens a gente sabe quando a gente conhece um pouco mais a história da Pagu que depois desse período ela vai ter um rompimento com o partido mas aqui a gente já vê que ela reprova algumas atuações do partido algumas delas eu tenho completa concordância com a Pagu em alguns outros eu acho que ela tem certa inocência de uma pessoa que tem uma vida política há pouco tempo então ela acredita que ideais nobres vão reunir pessoas nobres ela não dá o benefício da humanidade para essas pessoas ela quer encontrar pessoas sem defeitos ali e ela não vai encontrar com certeza não existem em nenhum lugar independente dos ideais então a gente vai acompanhando essa série de desilusões da Pagu em diversas partes da vida com relação ao Oswald também é muito difícil porque o Oswald coloca ela em uma relação muito complicada ela se casa legalmente com outro homem só para poder sair da casa dos pais e depois se casar com o Oswald ela tem uma repulsa completa pelas relações sexuais que ela tem na vida porque ela é desde muito nova se não me engano aos 12 anos ela é abusada pelo primo dela e aí depois ela tem diversas relações e ela trata isso muito como algo mecânico algo que não dá nenhum prazer para ela mas que ela consente para estar naquele ritual social que ela acha que faz sentido pelo menos para os outros e ela se coloca nessa posição diversas vezes no livro até esse livro foi lido num grupo de amigos e uma amiga minha Manu até comentou como quando ela vai escrever toda vez que ela relata essas relações sexuais ela é objeto da frase e quando ela está ali como sujeito ela está na voz passiva então ela se entrega ela não é ativa ela está sempre recebendo esse ato sexual de uma forma mecânica e isso é um pouco assim desesperador até para quem está lendo ver como ela lida com isso e que ela não supera isso durante todo o livro parece que em outros textos a Pagu acaba encontrando isso um pouco no Geraldo mas a gente não tem aqui uma reflexão muito da Pagu sobre a própria relação com o Geraldo ela está contando para ele o que aconteceu antes dele aparecer na vida dela e aí o Oswald coloca ela nessa relação sem nenhuma conversa ele só joga ela ali e diz vai ser um relacionamento aberto você fica com quem você quiser só que ela não tem esse desejo e ela acaba até agradecendo a ele pela sinceridade de falar quando está saindo com outra mulher quando não está de contar para ela que agradecendo acho que ela faz isso muito internamente ela não coloca para fora mas ela diz pelo menos ele está sendo sincero porque ela compreende aqui a sinceridade como um bem em si que é algo que eu não acredito as sinceridades que ela não há pedido ela não necessariamente é boa não é porque a sinceridade é vista como positiva porque ela sempre será positiva nesse caso foi muito mal a Pagu eu acho que alimenta nela também um sentimento de impotência que ela tem toda a vida amorosa e que ela tem toda a vida política também as paixões dela colocam ela sempre nesse estado então é muito complicado e uma coisa que é muito interessante é a relação dela que ela tem com o Rudá que é o filho dela porque ela se sente muito mal por não escolher o Rudá como objetivo principal da sua vida então em alguns momentos e aqui foi uma coisa que me surpreendeu muito na figura do Oswald ela tem que deixar o Rudá com o Oswald pra cumprir tarefas do partido e o Oswald aceita isso ele fica com o Rudá ele não se queixa ele não exige a volta dela ele não impede ela ele não sequer tenta impedir ela e é muito interessante isso é claro que ele tem um privilégio de classe não era exatamente ele que cuidava limpava as fraldas do Rudá então isso ajuda muito ele a ser esse bom marido que na verdade não está fazendo mais que obrigação mas para os parâmetros da época é muito mais do que se esperava mesmo de um homem de classe alta e ela deixa várias vezes o Rudá com o Oswald e ela se questiona ela se coloca em dúvida como mãe porque ela compra muito essa ideia da maternidade que é vendida de que o filho é a primeira coisa e ela se penaliza por isso emocionalmente é um livro realmente assim muito profundo até por essa voz que está em primeira pessoa contando da própria vida muito num tom confessional e muito de abertura ela diz né que essas cartas são enviadas para o Geraldo não para serem publicadas então ela não esperava que isso fosse a público ela conta com toda a boa intenção de se abrir com esse amante dela e a gente vai vendo essas emoções eu marquei muita coisa aqui não sei se vai dar para ver por causa dessa luz e porque eu usei uns post-its bem fininhos mas é curioso também porque tem algumas cartas bem curtinhas no começo do livro e aí depois tem uma longa carta em que ela desfia quase sua vida inteira né ela conta ali basicamente desde da perda da sua virgindade desse abuso sexual que ela sofre até a viagem que ela faz para a China e que é uma das primeiras para a China não né ela vai para a Rússia mas ela passa pela China Japão etc ela faz esse caminho e que é uma grande decepção dela com a Rússia de Stalin né quando ela conhece a realidade eu também acho que é um outro momento de muita inocência dela com relação ao que ela ia encontrar ali porque ela espera encontrar uma Rússia que já teria abolido por completo a pobreza da sua população né e é claro que a gente tem ali ao final na conversa dela com um dos generais que está recebendo ela que trabalha para o governo russo a gente tem uma resposta muito insatisfatória mas eu acho que também ali a gente está falando de um dos maiores países do mundo com uma população gigante com condições climáticas que tem muitas dificuldades e que eu acho que ela acaba não levando em consideração quando ela a primeira a primeiro choque a primeira a primeira vez que ela vê a pobreza ali ela já desmorona toda a ideia que ela tinha do que seria uma Rússia um país comunista esse livro me deixou com muito mais vontade de conhecer Pagu de conhecer a sua história eu fiquei muito impressionada com algumas coisas que na minha cabeça não faziam sentido assim porque pra mim por exemplo ela tinha sido uma militante política desde muito jovem não sei na minha cabeça assim desde os 16 anos e aí ela fala que ela ficou sabendo do comunismo depois dos 20 que foi quando ela falou com o Carlos Prestes ela fala muito bem dele aqui é muito bonito e aí eu fui colocando as coisas no lugar mas de forma nenhuma isso me fez admirar menos essa mulher incrível que a Pagu foi uma resistência tremenda no meio daquele naquele meio de intelectuais de literatos e que por vezes a excluíam e a puniam por ser mulher até o partido mesmo a concepção das lutas das mulheres dentro dos partidos comunistas ela é bastante posterior e ainda não está sedimentada é um livraço assim o famoso pequenos frascos contém grandes essências com toda certeza tem mais coisa da Pagu que está publicada tem o Vida e Obra tem o Paixão Pagu o Parque Industrial está fora agora de mercado que é um livro que ela escreve que ela cita aqui eu sou louca para ler esse livro espero que a companhia das letras lance em breve e eu recomendo demais que vocês conheçam essa mulher incrível que foi a Patrícia Galvão essa mulher indignada no palanque então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se inscrevam no canal ficando na bolha com o meu rosto vai aparecer aqui na tela e se curtiram também deixem seu like para ajudar na divulgação do canal isso ajuda bastante aqui na plataforma não se esqueçam que todas as minhas outras redes sociais estão aqui no bloco de descrição então me sigam por lá também é isso um beijo e até a próxima